Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo um unboxing simples do famoso e antigo BM800. Vou ver se vale a pena ainda. Em 2023 a câmera fundada ficou fora de foco, no fim de dar muita edificante. E é isso, vou abrir aqui. Acabou de chegar, foi comprado na shopping rapidinho, pelo preço. Não sei pra que é essa faca. Inclusive essa faca é de Bruno! Encontrando esses dias, esse camivete. É um BM800, simples, básico. Ele já vem com o braço articulado. Bem bonito, né? Dizem que ele necessita de phantom power. Dizem não, ele realmente precisa de phantom power. Só que é o seguinte, eu creio que minha placa de áudio da minha placa-mãe seja o suficiente que possa entregar uma qualidade já agradável. Futuramente eu vejo se compro uma placa de som ou um adaptador USB que já suprei minhas necessidades. Eu pelo menos acho, né? Já tive um BM800, acabei vendendo no não uso, né? Mas... simplesinho, manual, todo mundo já conhece. Popfilter. Eita! Popfilterzinho, básico. Bonito, né? É, já veio faz boa. Vem amassada. Eu creio que não vão usar. O bastão descarregou e minha câmera vai descarregar. KKKK. Mas, é isso. O cabo P2 com um XLR. O braço articulado. Bem bonitinho. Basic. E por fim, não muito importante, ele é o BM800 da LeBoss. BM800 da LeBoss. Bem leve, né? O BM800 é um tipo, um produto White Label. Vários fabricantes usam, né? São, tipo, de origem chinesa. Se for fabricado aqui no Brasil, já tem algo de errado. Porque, tipo, as empresas brasileiras, de vários segmentos, compram da China e revendem em condições de próprias matas. Mas, tipo, sempre nesse modelo. Sempre nesse modelo. Fota. BM800. Bem simples, douradinho. Vou montar e... vou mostrar a qualidade de áudio pra vocês. Assim, de finalizar. Música Música E esse é o áudio do BM800. Lembrando que ele está sem interface de áudio, sem adaptador USB, nem nada. Ele está direto na entrada P2. Ele está todo bonitinho, armado, com um pop filter na aranha. Vou dar dois toques na mesa pra ver se vocês escutam. Provavelmente sim, porque BM800 é muito sensível. E ele está sem... nada, né? Esse é o áudio puro. Sem... é... removedor de ruído, sem... E sem nenhum efeito de grave, agudo, sem nada. Esse é o áudio dele. E... é isso, né? Qualidade. Tipo... Ele bate de frente com o quadcast da HyperX, se tiver com uma interface de áudio boa. É... e se não tiver, ele fica nessa qualidade, né? Que ele está direto no... na placa-mãe. Futuramente, se eu... fiz uma grana aí e... acabo pegando uma... interface de áudio. Mas, por enquanto, é isso que está me servindo. Beijo. E essa é a minha... minha... sei lá... minha opinião sobre esse vídeo cartório. Beijos. Tum, turu. E aí...